e aí 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 Tem coisa aqui eu tenho que fazer Kodry cara fica aqui que vai ter bastante coisa aqui E aí Então Zinho posto avançado. Até aqui em cima você pegar um não tem nada silenciado nada não só tem o cachorro. E aí 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 Marca não está aqui em cima de uma coisa E aí E aí E aí E aí E aí E aí é uma na boca acho que posso ficar onde fica esse lugar verde está ligado essa fumaça verde não pode ficar perto entendeu fica loucão é então aí é o cara te pega cuidado é onde você tá eu acho que mesmo o cara aqui em cima tem um sniper o pô esse aí e aqui ó esse cara tem mais tempo só que tem um cara vindo aqui ó eu vou matar ele matei eu tô vindo aqui ó peraí eu vou tentar dar volta lá por trás meu Deus calma é que o cara viu que já era já era da bala então o cara não viu a gente não tá tá não eles querem alerta só eles só estão procurando alguém tá ligado é mata esse cara esse cara que você me marcou eu pode matar consegue matar ele ele não morre assim tá morrendo agora foi uma morreu morreu eu acho que tomou que ele é só botando fogo e eu já tinha botado fogo eu tirei deu deu tá ficando louco isso aqui é uma plantação de arpa ah deu tô com dois mil e pouco agora dá pra pegar pelo menos um arco pega as missões aí tem missão tem mapa maluca que é uma plantação de erva preciso muito da sua ajuda tem missão aqui da mulher falando o mundo que te recebe de braços eu não procuro mais eu venho compartilhar a palavra dele vem comprar uma silenciada ou compro um arco é que flecha mesmo que eu tô se quiser com flecha pode ser é que você tem que ver se tem pouca flecha tem que matar e pegar tá ligado acho que são doze flechas eu vou passar por cima do cara você pega a flecha é isso aí é o shark aqui já vou comprei é é é flotação de erva que horror abençoado 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 um lugar a menos para aceitar produzir aquela bênção. Agradeço a gente.